Acho que derreteu o queijinho, ó, já enxerguei. Bom dia, meninão, senhor. Bom dia. E tem que lembrei, mas já espelhado isso aí, meu Deus do céu. Que mulher do cabelo, o que é que tu fala, Venã e Suárez? Pois eu negociei um jogo de suplá para Venã e Suárez. Ah, para lá, para os ganchos. Viu, senhor? E o que é isso derretido aí? Ah, e o queijo derreteu aqui minhas torradinhas. Ó, o café da Lúcia hoje é, ó, pãozinho d'água com torresmão, e uns torresmão, e queijo. Claro, né? A noiva tem que ficar fitness. A noiva, ó, não vou voltar a falar do casamento, né, Lúcia? É, amor. Essa semana eu vou ter que falar do casamento agora. Eu vou falar. Ó, ó, asa, Lúcia. Viu, gente? Ó, o meu cafezinho eu já tomei aqui, mas eu sou mais de tomar um café com leite, mas tem que ser um canecão, velho. E daí eu endosso com mel de Bracatinga. Mel de Bracatinga, até uns anos atrás aí, não tinha valor de mercado nenhum, né, Lúcia? É. Aí mandaram uma amostra para a Alemanha, e o que é que aconteceu? Descobriram um poder medicinal muito grande no mel de Bracatinga. Hoje é exportado 95% do mel de Bracatinga. Viu? E fica só 5% aqui no Planalto Catarinense. Esse mel de Bracatinga, ele, ó, acredito que 80% é retirado aqui da Serra Catarinense. E aí mais um pouco da Serra Gaúcha e um pouco da Serra, alguma Serra do Paraná aí, onde tem Bracatinga. O mel preto que dizem. É, o mel preto, sim, ó. Mas, ó, tem esse mel bom, né, Lúcia? Muito bom. Esse aqui eu comprei de Dona Belmira, né, Lúcia? Então, gente, esse mel de Bracatinga eu vou começar a usar ele para endossar meu chá, meu café. Tô começando a me acostumar com ele já, né? Melhor que o açúcar, né? É. Que mais saudável. Ele é um... Ó, pesquisem na internet aí que vocês vão descobrir o que é o mel da Bracatinga, bem certinho do que é retirado, tá? O que é que a Dilma faz aqui, Lúcia? Corre lá os dois, ó. A gente vai tomar café, chama eles tudo pra lá, e ela pega esses corpos por aí e corre, né? E depois fica mostrando ali. Daí fica com vontade de comer os corresmão ali, os torradão da mãe ali, né, Dilma? Da fitness. Ela vai fazer comidinha daqui a pouco natural pra vocês. Comidinha, né? Vem, Dilma, pra cá. Dilma, vem. Vem pra cá, Dilma. Ó, ó. Inclusive, isso que a porta do quarto tá fechada. Ela corre pro quarto. Ela vai pro quarto e fica ali se alongando na porta. Não, Pimentinha. Pimentinha tá lá, eu não fico com vontade de comer esses torresmão aí, né, Pimentinha? Caju também. Um abraço! Abraço!